Música A gente vai levar mais duas moscas ai A gente vai levar mais duas moscas Cara, essa próxima aqui Essa próxima aqui Cara, se ninguém se mexer nessa música a gente paga lá no meio Beleza? E a gente pula pra última direto Porque senão, se ninguém se mexer nessa próxima não faz sentido A gente continuar tocando a música Ela, com certeza Você comeu bola Ela comeu bola Não, mas ela é Vira, vira 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.